Música 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 Eu não tenho que dizer isso. How can you apportion blames only on your mother? Are you trying to say that my mother is a saint? No. But do you think this kind of thing would have happened if my mother did not show up? I am not saying that. All I am trying to say is, you shouldn't blame your mother for what is happening in this house. Knowing full well how difficult my mother is. Well, we have been living with your mother peacefully. Before my mother came. That could be because my mother's spirit accepted you. Or perhaps she was trying to be matured. But right now, she has seen a fellow mother. Look, I know my mother like an open book. I know how intolerant she is. Same thing with my mother. In fact, every woman is jealous. What do you mean by every woman is jealous? I think my mother is jealous of your mother because she does not have a female child. I think my mother is jealous of her mother is jealous of her mother. Are you trying to say that your mother is jealous because my mother came visiting me? I never meant it that way. I never meant it that way. Oh gee, um... Only what do we do? What do we do so that things don't get out of hand? I don't know. I don't know. I don't know. Honestly, I really do not know. But I don't know. Hey! What's going on? Why do you see this, my mind? Why do you see this open book? Tell me, my mind. Big boy like me. Hello, me. Raphael. Raphael of all people. O que é a glória? O que é a glória? O que é a glória? Como é que é? O que é? O que é ? O que é que? A glória? Amém. Amém. 59 perfektionais A Oga Oga How could you... How could you have asked? Oga How do it understand you? How could you understand? how would you understand?? Quando você irá em casa e irá em casa, o que você está fazendo em casa? Oga, eu faço isso, você sabe. Eu faço isso. Então, você não pode deixar o meu filho de casa. Como você não pode deixar meu filho de casa em casa? Não, não, oga. Eu estou desculpando, mas o meu filho de casa não pode deixar o filho de casa em casa. Você diz que ela está em casa em casa, é para cuidar do seu filho. É isso aí. É isso aí. É isso aí, se eu tirar a bebê de água com a zona. Eu vou te dar um café. Ok, ok. Meu doutor, man é meant to live e não exist. Mãe, to live e exist é praticamente o mesmo que você disse em Dalia 1. A humana existência é designado por Deus, Deus, Deus. Você vê que a vida que vive é totalmente a única Ok, ok. Então, o que você está tentando me entender é nossa existência é além de nós. Como nós vivemos é o nosso making. Exatamente, meu doutor. Você vê, nós somos criados para viver sua casa unique e pobre mon셨어요 e imitação am single. a sexualidade. Você vê sua papa Não Manuel, não a humanidade de tal Amém. 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 Rafael! O que é isso? Rafael! Rafael! Viver. Certo Viver. Viver. Fala Viver. Comenta. A CIDADE NO BRASIL 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 Louria, I need you to apply the theory of animal haunt or fishing to whatever that is happening between you and Raphael. Theory of animal haunt or fishing? I don't understand. Honey, please, let us save her the stress and ourselves time. Gloria, you are the reason Raphael is lasting after you. You heard her. Raphael! Okay, you called me. Yes, how are you? Fine, thank you again. Let's take a little walk. Okay. Raphael. Huh? What is going on between you and Gloria? Hey, 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 Oga, Oga, I bear you. I bear you. Nothing. Nothing, no. I swear, me, I, Gloria, for what thing? I have no fit with that thing, Oga. Raphael, you promised not to lie. Hey, Oga, and the truth are the talk. I swear, eh? And the truth are the talk. Who will you shut up? Who will you shut up? What do you take me for? A fool? Oga, I don't take you for fool, Lou. I don't call you fool. Eh? The truth I did talk. If you don't take me as a fool, tell me the truth. Oga, I don't talk this thing. I don't take the truth I did talk. The last one I will slap you. I will slap you. All right. Raphael, you are old enough to desire what you want. Yes, I don't have any problem with that. Are you ready to talk now? Eh? Yes. Okay, Oga. I will talk the truth now. Oga, I love Gloria. I love Gloria. Where, where, where? You love Gloria. Yeah. Have you told her? Eh? Have you told her? Eh? Eh? Thank you, Oga. Hey! Listen, Raphael. Every woman wants to be properly taken care of. And I ask you, Do you have what it takes to take care of a woman? Raphael, if you don't have it, if you don't have it, stop lost enough that Gloria. Hey! 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 Môni! Môni! Before Woman! Ha! Well some people they combine the two of them. Heh? No. 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 No lie. I beg. What we are gonna talk now? So you are gonna be one time you say what you Bible talk now? Heh? But the Bible talk to say who find woman? Who find wife? Find the person! Como você tem que obter o favor de Deus? Alia, bebe. Alia... Alia... Rafa! Rafa! So you told a guy that he loves me? Eh? Me? No! I don't say anything. You think I will not know? But you think I will not know? You have failed. I don't say anything neither. You are a liar! Bloody liar! That's what you are. Idiot. Glow, baby. Why you know who understands? Understand what? Mba! Understand what, professor? Glow, why you know who understands? I love you. Love go kill you. I love you past my mama. I'm sure no. Which guy mama? Love go kill you. Poor man. That's who you are. Idiot. Eh? 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 Glow, forget you. I feel poor. But I know poor for my mind. I love you. Actually, I love you past my mama. See? Rafa, let me warn you. The next time, eh? You disturb my beautiful sleep with those your stupid calls, eh? You see what I will do to you. You idiot. Eh? Eh? Glow, eh? No, 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 no verse. No, 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 no reason I'm a bear. You see all those stupid things when I did do? No, no, no be my fault. Eh? Because of the plenty love and I don't got that for you. It's all inside my mind. Eh? Because I, I love you plenty. Eh? Are you mad? Eh? See eh? Do you know who you are? You are a official destroyer. Eh? Yes! You are a official destroyer. But you failed. Eh? You can't get me. Check me out. Eh? You cannot get me. You no rich. Raffer, you no rich. You no rich. He can't get me. Wait. Is it this thing? This more thing. See, I've seen better people than you. You know rich. I say you know rich. Back. You know rich. You know rich. You know rich, Raffer. You know rich. You know rich. Glow no rich. See now. No verse. You see you, you see you, you see. Glow back. Just give me one small opportunity. Give me a small chance. Mães meca, show you how much I love you. Glow, baby. Glow, bec na. Oh, oh, okay. I know you say I fall today. But tomorrow, na, I feel torn to one big, rich man. Poor man today. Big man tomorrow. Glow. Glow, baby. Hey. Glow, my baby. My ori, ori. Your condition is permanent. Hey. 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 Hey, do you think I got a talk to the room? Eh? Glow. Ma. Leave whatever you're doing. Take two beds and fry for me, okay? Okay, ma. I want it now. Hurry. But mama, I'm, I'm trying for things. Shut up. I said abandon everything you're doing. Take two beds and fry for me. Okay. And I want it to be ready in five minutes. Okay. The time has already taken. Yes. The time has already comes. Okay, steps. Okay. Bye. And we'll see you next week. Okay. We'll see you next week. Bye-bye. 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 Mãe, eu acho que minha plantainha está fechada. Mãe, o que está acontecendo aqui? Onde está a plantainha que você vai encontrar? Mãe diz que abandonou tudo e ter feito para ela porque ela está muito gastada. Quem é o seu mulher? Eu quero dizer que você está muito estúpida. O que você está? Meu garoto-mãe... Eu quero dizer que você está muito estúpida. Você está muito estúpida. Você está todos dentro dessa casa, você está todos ús. O que é isso? Eu te dou o meu amor! Mas você flutca isso! Como você faz? Loury, você está lá? O que é isso? Mama diz que você abandona a vida. Quem fez o que? Mama. Se eu não estou comendo, você não está comendo. Mãe, quem me deu o que aconteceu em meu filho? Mãe, quem me deu o que aconteceu em meu filho? quem me deu o que aconteceu em minha filha? Você disse que era sua filha? Sim, claro. Minha filha. Eu vou abrir a casa. Please mama. Gloria. Before I close my eyes and open them, those eggs are fried. You will do no such thing. Gloria one. Hey, two more. 1 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 8 9 9 10 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 19 20 21 22 22 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 21 22 22 23 23 22 22 23 24 25 24 Agora apenas Deus fez a força para esse campo Eu sei que tudo isso acontece por trás E o amor que eu temos que fazer para você, eu me queria que para você Eu estou deixando meu coração, não há razo para mim Sim, rapel... rapel, o que você não quer dizer que eu estou para pastor de mim Estão seguindo me Não, 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 calme não Eu não vou seguir você mais Mas eu quero de você mais, eu quero de você Agradeço피-se, que você aceita minha condolência. Sim, mas não se senta minha... Ele disse que o almoço, Rafael. Ele disse que o almoço. Sim, não se senta minha esposa. Falei. Falei, não se senta minha esposa. Eu não tenho força. E, você disse que eu fui de Deus meu próprio. Falei, você disse que isso aconteceu. Falei, eu só quero te ter aia do meu pecado. Você vai ver o meu pecado. Falei, falei. Falei, tudo que acontece inside de mim é meu pecado. Sim, paraer me fazer isso. Certo, não tenho. Não tenho isso. mas é isso que não ficava com as coisas porque se você diz que está tudo isso não me engrossiça agrada, não me engrossiça não me engrossiça não me engrossiça não me engrossiça ele me engrossiça ele me engrossiça não me engrossiça Ai, 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 ai... Gloria, amém! Gloria, amém, no loco! Brasil não paya no meu friends! Gloria! Maria, amém! Comoけて? Aí, cara? Gloria, guarda até no meu lad. Gloria, não отвеч Drew. Obrigada! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 newsletter. O que é? O que é? por que você deixou de vir para me ver? Sim. Eu decidi ficar com você como você, doctor. Não, não, não. Você é bem-vindo para minha casa. Bem-vindo. Bem-vindo, senhor. Bem-vindo, senhor. Eu vou pedir uma coisa para você. Eu vou pedir uma coisa para você. Eu vou pedir uma coisa para mim. Eu não vou pedir uma coisa para mim. Eu não vou ouvir você. Eu vou pedir uma coisa para mim. Eu vou pedir uma coisa para mim. Rafaela. Sir? Rafaela. Oga, me. Você tem a Deus e a Deus para me ir para mim? Me? Não, não, não. Oga, me. Eu não vou falar. Oga, eu não vou ouvir você. Oga, eu não vou ouvir você. Oga, você está pronto para falar? Oga, você está pronto para falar? Oga, você está pronto para você. Oga, você está pronto para essa oportunidade. Oga, você está pronto para mim? Oga, oga. Você quer o que uma coisa para mim? Não vão me preocupar? Não dá para ela de mim. Sim, então eu não vou falar. Não, não, não. Não, não. Você está pronto para mim. So you have the God to lie before me? Will you get out of my sight? You have the God to lie to me? You are murdered. Who are you sin Rafael? I am sorry. Gentlemen, gentlemen. I won't talk the truth now. You can't say this one at that time. Maybe it's not in the right room of mind to visit you right now. Oh, 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 oh. Help me. Thank you very much. God bless you. I am the better person. Hey! Yes. The door is open. Mama. My daughter is going to call you. Eh? Yes. Where is he? He's in the living room. Who and who is there with him? His friend and my madam. Eh? Yes. Okay. You can go. You can go. Okay. The door is open. Here we go. The door. This. What the door is open? Ok, mamãe disse que está aqui. Ok, eu estou com você. Me dá um botão de cerveja para o Dr. Michael. Só um? Só um? Ok, eu vou te dar um para ele e um para minha esposa e eu. Ok. O Dr. Michael. I wonder what he's taking Mama's woman to be here. I think you should allow her to take her time. You know, she may have been sleeping when your girl went to barco. Ok. Mãe, isso é a família doctor, Dr. Mike. Oh, realmente? Sim. Você é muito jovem, meu filho. Obrigado, meu filho. E como é o médico? Muito obrigado, mãe. Muito obrigado. Muito obrigado, mãe. Ele é muito jovem, meu filho. Sim. Eu sou um filho que... Eu sou um filho que... Eu sou um filho que... Nós vamos ao escola juntos. Oh, realmente? Sim. Mas, você é muito jovem, meu filho. Eu vou... 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 O que é isso? O que é isso? Ah! Como você vai? Não! Não! Não está certo Não está mais fácil Não está mais fácil Não está mais fácil Ah, não vou! Ei! Você quer jogar fasta no nome? Me, Mme B, é? É o que é possível! Não vou! Ei! Eu soube que eu soube que eu soube que você não ganha e ganha em seu trabalho. Não dá pra! Antes de ir pra lá, Jesus foi morto! Eu não vou. O que você está fazendo? O que aconteceu? 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 Simo cál定 o Brownlee. Não foi sua vontade. O cleitende para que ele era rok Instantáro pequeno? O que aconteceu com rafael? O que aconteceu? Os seus problemas no estas fontanenas a sua vez. E o que aconteceu? Nuquieteu é sua vontade É tudo bem, hein? Tudo bem. Ei! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei, o que é isso? Ei, eu... Hum... Eu pensei que eles são apenas crianças que estão afetadas por medidões. Eu não sabia que... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Madame B Ele é também medo de medicamentos Gloria Gloria Dr. White Dr. White Dr. White I am a bitch No! No! I am sorry! Mama Can you tell me the name of the drama you put on today from Dr. Michael's hair to check on? As you can see, I'm very busy. I don't want to be distracted. So, pressing a phone has become more important. Mama, I don't like what you are doing. Honestly speaking, I am not comfortable with it. Oh, these monsters will not allow me to win this stage when I enter another stage. Oh. A dog is barking. Oh, well. You are not calling me a dog. How can I call you a dog, my son? So, can you tell me the meaning of this negligence? I am talking to you and you are busy pressing your phone. Tony, go and join your wife. There is time for everything. That's what the Bible said. There is time for everything, right? I'm not the one that said it to. All right. I have heard you. But listen and listen very good, Mama. If you are not comfortable that my mother-in-law is here with us, you have to readjust because she has come to stay. Mama. I am telling you what I am telling you what I feel is the reason for your recent actions. If you are not comfortable that she is here, Mama, please readjust because I can't even ask her to leave my house. Good night. Huh? There is a problem. A very big problem. Huh, huh. No problem. Oh, don't man. I'm on, yeah. Don't go to them. Let's see how it goes. Huh? Tá, eu! Mb. B. . . Beleza! Malharia não vai ficar vivendo a guys'h제도re por que eu precisei. Não vou ficar vivendo isso. Vou ficar vivendo e eu a sua casa. Ah! Chai! Poverty na bastard I swear Imagine me, big boy like me I don't fit do anything if I don't take permission from my madame or my augur Chai! Chai! I swear if I come back for my next life I must become a billionaire I swear I swear Who will be that? Raphael, open this door RUBI! Raphael, open this door, I'll take this thing back to the DJ Eh, just a fool Ah, I'm glad I heard you Here you go How do I connect with you? I don't know who she is Eh, you know the best, nah, not the best for me And because of the plenty love that I get for you Because of all these things Love is clean, you know You better tie her down on top of your love See, I don't blame you I blame my destiny Idiot Chai! Hehehe! Oka said you should watch all the cards To earn money If you like 59 o'clock Okay Love her boy Glo-glo-glo-glo- How do you say if you just give me some? Small chance They can show you how much I love you Hey! Sure man See, you're not everywhere You don't have money You're talking about love Idiot Chai! No worry I can make money I'll get money Hey! 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 Hello man I can't say thank you for yesterday night Hey! Hey! You do work! What happened yesterday night? Huh? What happened yesterday night? What happened yesterday night? Did you have this for anyone watching? É porque o fúd. Então, eu não estou comendo o fúd? Ei, 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 ei... Você não disse que você nunca usou sua mão. Contexta-me o fúd. Então... É isso aí. Surpreite! Você vai me casar com a fúd, não tem que ficar. Você vai lá? Ah! Eu vou me fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu não quero ficar com fúd. Eu não quero ficar com fúd. Fúd fúd! Não be fúd, não be fúd! Eu vou fazer isso aqui. Eu não quero ficar com fúd, não. Você vai ficar com fúd. Você vai para o seu lado. Você vai me dar again? Você está com a fúd! É isso aí, eu quero ficar com fúd! Eu quero ficar com fúd. Eu vou ficar com fúd. Eu vou falar com fúd. Eu vou ficar com fúd. Eu posso ficar com fúd. Ele vai acirar meu fúd. Gloria! Mini-feira! Glória! Estátios! Que doce! O que você está fazendo? Não, não. Você não deve ter o nome? Você não deve ter o nome? Não, não. Não, não deve ter. Por favor, onde está Rafael? Não, não, você está em casa? Você está em casa? Eu vou te perguntar se eu tenho a ver. Vou te ver. Preciso, eu preciso de água para você. Ok. Não, eu vou fazer isso. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Deste no meu pai. Você está em casa. Guarulho! Papai! Papai! Ah, você está jalando, você está jalando. Hã? O que você não está? Conta lá. Ai, você está assinando? Ai, você está assinando? O que você quer dizer? Obrigado, Deus te abençoe. Oh, sim. Eu não quero fazer isso, eu vou te dizer. Isso é a última vez. Isso é bem! Coração! Você não tem que ser feliz, honey, ok? Listen, honey, você tem que tentar as muito que você puder para fazer a paz para a família, certo? Honey, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou me perguntar, é a moda de se unir a família ou separar? Eu sei que eles são unir a família, mas não deixe os diferenças afetam a nossa casada, ok? Nós não nos casamos por eles. Honestamente, isso é o seu trabalho, é realmente que não é o nosso hand. É um dos. Only do your best and leave the rest to God. I have no choice. Baby, give your lessons to Daddy. I am picking it abundantly. Let me get your bag. Please get my bag. Ok, let's go. Alright, good boy. Let's go to your car. Let's go for the moment. Ok. No problem. Please do not forget to call me once you get to me, you go. Of course I will not. Alright. Here we go. Here you come. You don't want to come with me. Come here. I'll miss you. And I love you. You know I love and cherish you. Hello. I will. Take care of yourself and my son. I will. It's very good. It's very good. It's very good. No, no, no. Bye-bye. I'll see you when I see you. Bye-bye. Bye-bye, Daddy. Bye-bye. Yeah, bye-bye, Daddy. Alright, honey. Good luck with you. Bye-bye, Daddy. Bye. Bye-bye, everybody. I'm gonna hand over there and see you guys. Bye. Bye-bye, Daddy. Bye-bye. Bye, Nancy. Bye, Nancy. Bye-bye, everyone. Bye-bye, Baba. Amém. 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 O que é? O que é? Eu quero isso aqui. O que é? Você está de? Não. Eu disse que eu quero isso aqui. Ok. Ok. E ser rápido sobre isso. Ok. Olá, amém? Sim, eu só falei com meu irmão. Ok. Tudo bem. 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 Rafael... Rafael!! Hey... My colleague. Hi. Rafael. I'm very sorry for you. You don't know what you're doing. Aah! These is outway where they say the commanded. broadly, Ethel. A comp Thermonedel. Jefferson, when did you become my keeper? Os sons de Cornelis Vocês estão no homem Entendem? O que você precisahe Thiago de Mane em Shorts? Você no entende? Você é um fulople Você é um ful A Lei está nagiando É meu filho Eu vou te dar esse ful E você o shells Eu entendi! Check me out! Check me out! Eu entendi! Ei, não! Você é só um dreamer! Você melhor se acordar de sua vida! Ei, não esqueça! Um dia, um dia... Isso é meu dream, então, ele vai vir para a realidade! Você entendi? Você vai ver? Rafael! Rafael! Rafael, eu vou te ensinar! Stop me assustando me com isso! A próxima vez que você tenta, eu vou te ensinar! Me? Ei! 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 Ei, meu Deus! Ei, minha culpa! Ei! 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 Come on, close it up, Mr. Tio. No vest, yes? Sorry. Buy something from you. Buy something. See, this guy, he don't eat you in a para. Forget it, I'll be fine, but I'm going to take care of you. But this is why we're doing an initial gra-gra. Buy something from you. Buy sugar and cake. Thank you. Oh, I thank God for Johnny Messy. We're all fine. He's doing well. Honey, there's no problem yet. No problem. I know, I know. He's missing you too. Okay. I'll try my best. No problem, my love. I love you. Honey, do not forget to pray before going to bed, okay? Okay. Bye. Mwah. Let's go. We have to do this today. Okay, you went to Enugu in the morning. Oh, for the business you told me about. That's good. That's good. Oh, good luck. Yeah, that reminds me. How is your mother's health? Oh, great news. But she still has come to the hospital for check-up. Okay. Just take good care of yourself. Bye. I'm going to be there. I'm going to be there. You want to cheat. I'm going to be there. You want to cheat right away. Please. I'm going to be there. Take it. Hey. Open my door. Don't worry. Don't worry. I'm okay. Mom. I'm not playing alone. I'm playing with the turtles. You cannot stop amazing me. How do you mean? I said I'm playing with the turtles. Do you have a problem with that? Frankly speaking, I am both happy. No, 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 no. Listen, Tussie, I won't allow you to cheat me. I know you're fine. No way. It's my fault. So I've canceled that. Six, four. One, two, three, four. I have a kid. Time to be there. Come and take your back. What is this? Are you? I am both into your trouble. I want to beat my grandson. Take your time. You said I am here to take care of the child. I want me to do my job. Why do you have to do it with me? Oh, it's okay. I said so, right? No problem. That was day. Today and now, I want to beat my grandson. Says you. Says who? Never come. You are very funny. You are very funny. Gloria, please. Go and send the banter for me. Hurry up. Listen. I am not here to banter words with you. You are building the privilege my son and I gave to you. Enough is enough. Please. Get out of my way. Hey, 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 hey. Whatever I call you, take your time. Take your time in this house. Take your time. I tell I now go. Hey. In my own house, you're warning me. In my own house, you're warning me. You stay calling my house. So what you say? Take your time. Take your time. You said it here. Take your time. Yes. Listen. Oh my God. I'm using the privilege my son and I give to you. I'm using the privilege. Long time. What's up? Why do you say it? Don't mind your grandmothers, okay? Don't mind them. You are supposed to be taking good care of you. Instead, you are costing troubles. Don't mind them. Don't mind them. O que é isso? Mom, please, I want you to tell me what this incessant trouble is all about. What do you mean by incessant trouble? Yes, ever since my mother came into this house, it's been from one problem to another. Peace has become a thing of the past. I still don't understand what you mean by incessant trouble. Oh, please, please, I want you to tell me what the problem is between you and my mother. It has made you neglect your grandchild. What did your mother tell you? I have not spoken to her yet. I said it to come to you first because you know how much we value peace in this house. I suggest you go and ask your mother first. Mom, do you know that this war between you and my mother is really affecting everyone in this house? Especially my son, your grandchild. It's not time you both call yourselves to other. You go and say that to your mother. Are you not saying my mom is the cause of everything? Of course she is. I have heard what you said. I have heard what you said. I will not allow a fellow woman like me right on me. You can't have my mother. That will not happen much. Why are you still alive? Never. Mother. What is it? Mother, do you know that I can send you back to the village? Don't push me. Enough is enough. If I look at that, I will not help you. After I came in to take you on my cross home. And my cross home, I will take you off. You push her on her to do my job. Look at you, man. You should not go and look at my trouble. You should not go and look at my trouble. One more lady, she will not stay on her own. Go and stay on your own and let me stay on my own. Stop disturbing me. I will not fold my hands and watch my fellow woman ride on me. Then mourn on me. I will not do that. Stop it. I will not be a city woman. I will not be a village woman. Let me do that I am the village woman and she is the city woman. I will not be a city woman and she is the city woman and she is the city woman. I hope there is food in this house because I am very, very hungry. Mmm. Yes. And thank God you know where the kitchen is. If you are hungry, just carry yourself there and cook something to eat. So, sis, you cannot beg me for one. Eh, I say beg to you. Yes, ma'am. Your idea would be right. Huh? If you are hungry, you eat that big food for yourself. Better until you ask mama to cook for you. So you can not. No problem, ma'am. I am sure she is the one. Oh, she is sleepy. I will come back later. Oh, she is the one. 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 O que é isso? O que é isso? Você acha que eu não sei que você é um homem? O que é isso? Ou você não sabe o homem? Ok. Você acha que eu não sei que você é um homem? Em fato, você é um homem, Gloria? Não, não! Me? Não! Você não! Não! Por que você não está dizendo? Por que você está dizendo? Rafael, eu estou falando com você. Você são adultos. E você deve ser orgulhoso do que você faz. Sim! E aí, eu não sei. O que é isso? O que é isso? O que é que é? O que é isso? E aí, eu quero dizer que ela nunca dizia sim, eu não posso dizer isso. Sim, você quer dizer que ela não aceita você? Sim, isso é o que nós dizemos. Ralf, você sabe por quê? Por quê? Ok, quanto você tem? Eu não entendi, você fala sobre o amor e o amor. Eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi. Ralf, você sabe meu problema com você. Você fala demais. Você ainda quer dizer que você não entendi minha pergunta. Oh, 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 você quer dizer que eu amo ela? Não! Não como você ama ela. Eu quero dizer, Mãe. Ego. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. É, eu vou dizer, Plus, 60. In fact, Ralf, 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 Você não consegue comprar nada. Eu não sei. Então, eu não sei. Eu não sei. Você não entende? Você é tão fofinante. Às vezes eu pergunto o tipo de aprendizagem que você tem. Ah? Não sei. Eu não sei. Eu não entendi. Você não entende? Eu não entendi. Ok. Ok. Você tem tido. Ok. Mas, espera. É isso. 5,5 Naira e 10,10 Naira que você quer usar e cuidar de gloria? Ah. Eles dizem que dinheiro é dinheiro. O dinheiro é dinheiro. O dinheiro é dinheiro. O dinheiro é dinheiro. Você entende? Eu sei. Você não entende que o dinheiro é dinheiro. Você não entende? É. Isso também dizem que o dinheiro é 5 Naira que traz 10 Naira. E você não pode contar 2. Não pode contar 1. Então, você está. Ah. 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 Ahem. Ahem. eu amo você como meu irmão sim oh, não é isso? sim thank you, não me engano eu também eu amo você como meu irmão eu amo você como meu irmão não, não é isso? você sempre tem a forma de defender você não, não é isso? não é isso? sim eu gostaria de você se você gostaria se você sabe que você realmente gosta e quer ver? sim você quer ouvir? não é isso eu estou fazendo algo quando eu estou fazendo isso eu vou voltar para você me ensinando eu não vou falar eu sim eu tenho eu você sim, eu sim Ela mora com sexo. Ela é sua esposa de rádio. A esposa e a esposa de rádio. Eu acredito que você die. Quando eu estou terminando, eu me deixo. Tudo vai estar funcionando. Eu acredito que você die. Me me leite. Me me leite, eu me leite. Me me leite. Me me leite. Me me leite. Você sabe o que é que está falando? E aí Isso é o que eu falo estranho, você vai ser o meu melhor amigo para este mundo Mas eles continuam a agradecer a todos os seus amigos Memelechios! Eles vão me assustar! E aí eu colo na minha própria Glow, my baby Glow, my baby E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Deus te abençoe a ti. Obrigado. Por isso me lembra. Jesus. Pria é a key. Obrigado, irmã. 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 O decisão é para a família. Obrigado, irmã. Mãe, é tudo bem, irmã? Dê, vamos continuar, por favor? Obrigado, irmã. Dê, irmã, nós agradecemos por suas admissões e suas diretrizes. Obrigado, irmã. Deus te abençoe, irmã. Amém. Amém. Rafael. Amém. 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 Relax your hands, sit now. Relax now, relax. Your hands. Sit, Rafael. This is not why I'm here. Sorry for yourself. You say you cannot sing. I say what I'm telling now. Don't say this, ma'am. Your hands. Okay, I don't remember. I don't remember. Your hands. Your hands. Your hands. Your hands. Yeah. Man. Yeah. Mani de Fongi. 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 What? Hallelujah. Really? Like seriously. There will be no food for you in this house today. Professor. I am highly disappointed in you. At least your age and as big as you are, you cannot bring ordinary worship song. You will be in this place. Sorry madame. Madame. There are plenty things that they diss my head. No, I'm concerned. I beg no guess. You don't know what I'm talking about in this place. Sorry madame no guess. I beg. Madame I beg. Just give me another chance. If you won't sing. If you won't think I sing. Any church song. I will sing your house. Madam. I beg. You won't sing there anymore. How the loud is, Emily? Honeyman. I beg. How the loud is. How the loud is it. The amount of, we probably have problèmes at the end. Rafa, shame on you. Shame on you. Fia, you are such a disgrace. Glow my baby. I know say you won't come mock me. If there is anything greater than mock me, that's what you deserve. Glow my baby. I know say I don't fuck off. I don't fuck your hand. But no reason. I know they go to church. Abbe, shut up. Anyways, that's not the reason why I'm here. What did you tell Auntie Mirako yesterday? Me? No, what's it like? I'm not talking anything. You're a liar. Shut up. You're a liar, bloody liar. What did you tell Auntie Mirako yesterday in the kitchen? Oh, see, they push me, they cry me, they walk off and down. You understand? I said, I'm going to walk off, walk off, walk off. I'm going to enter the kitchen. You know, I'm going to find you and I'm going to enter the kitchen. I'm going to enter the kitchen soon. I'm going to go mistakenly, I'm going to jam her. I don't know saying. You know this. See, Rafael, let me warn you now. What? Let today be the first and last you try this nonsense. Stop the sobbing, if you try it, I will not only kill you, but I will cut that thing that is a shark in you. What? It's not a serious. You know the fear face soon. Anyway, we cannot talk too much. You understand? I know why they leave you. I know why they keep quiet. Not because of love. You are a fool. You are a fool. See, if you ever make me lose my job, I will kill you. I will cut off this thing when they shark you. This is your boy. I will cut it off. Glow, calm down. You know, you never reach like that. Nobody will suck you. You understand? But before you even kill me, they always call me Raph. See, I don't even time you. Don't even time you. Don't time you, Rafael. I'm warning you. I'm warning you. Guys, this is my best serious soul. Don't leave sugar in my pee. I'll go down on top of this. You don't matter. Papa is a kind of sweet like sugar yellow like Panta everybody likes pop 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Você deve tentar olhar bem. Você deve ser mais bonita. Você deve ser mais bonita. Você deve ser mais bonita para nós. Modernas mulheres. 21st century. Ok. Você deve ser mais bonita. Ok. 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 Eu vou te dizer que você não tem dinheiro. Você deve ter dinheiro. A lota de dinheiro. A lota de dinheiro. Nós estamos compreendendo. Sim. Nós não temos dinheiro. Sim. Você está dizendo que você está dizendo. Sim. Ainda não tem dinheiro. Ainda não tem dinheiro. Ainda não tem dinheiro. É muito bom. Minha irmã. Sim. É muito bom. Então a sua irmã é muito pobre. Não. Não, não. Eu não tenho dinheiro. Não. É só que você e eu não tem dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu tenho meu dinheiro. Ok. Não tem problema. Mamãe. Sua mãe. Ela tem dinheiro. Ela tem tudo. Eu tenho dinheiro. Ok. 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 I have heard you. I have accepted you. Is he not making up? Is he not making good? Looking nice? Wearing fashionable clothes? I have heard you. I will do that. I will change it. But that is, by the way, I want to tell you something. How I will work on that day. Hey, hey, oh, that's coming. Oh, that's coming. Oh, that's coming. People will know that for the macacabra that's the macacabra That is for the macacabra That is the macacabra That is the acuanya in the garden If I was stuck down from that day Hey! If I was talking about making guys my hair I was talking about making my hair I am looking nice Yes I come out. They will know that for the macacabra I am looking like this. I am looking like this. You know, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Oh my god. I am looking like this. I am going to do tonight. Yes. I am looking like this. I am looking like this. What is the macacabra? I am looking like this. I am looking like this maybe the cat But really? Eu quero expressar como muito eu me sinto. Eu sei. Então, o que nós devemos fazer agora? Talvez nós devemos nos assustar. Eu amo você muito, Sif. Eu amo você, Tia. Miracle, como você está? Eu estou bem. Eu disse que você está vindo. Sim. Então, você está bem. Obrigada, senhora. Obrigado. Obrigada. Por que o meu amigo, eu tenho certeza que ele sabe o que ele sabe o melhor. O que o que ele sabe? Eu tenho que lhe saber. Eu tenho que lhe saber que ele sabe o que ele sabe o que ele sabe o que ele sabe. Eu tenho que lhe saber o que ele sabe o que ele sabe. ehhhhh School is fine But too stressful So, I wonder if other schools are as stressful as my school. Yes, that's how it is everywhere. That is how it is. If someone in another school tells you what they are going through, you will know that education itself is a big stress. I don't think so, Amy, because my own school is the worst. Especially for the medical students. Okay. I understand. Um, that's by the way. Where is my mother-in-law? Huh, now on. Gloria took her to keep her hair. You know, this Sunday is her day. Oh. Mother's Day for the Catholics. How can I forget? She already reminded me four times. So, I won't have any justification if I forget. And you know my mother too well. And why is my mother still sleeping by this time of today? Are you sure she's all right? Yeah, she's fine. Just that she went to bed late last night. Why? It seems she's doing midnight prayer. Yeah. Midnight prayer. When did my mother become the priority? Change, they say, is the only constant thing in life. Okay. I see. Yeah. Fuck. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 I don't understand you these days. Yes, I don't understand you anymore at all. You should. You should, my son. It's still me. Your mother. I know. I know, Mama. But you should understand what I mean too. Eh-heh. Em, please, I would need money to make my hair. Very important. But, Mama, it is barely one week you made your hair. Why are you making a new one? I know. I no longer like the hair. I want a new look. I need to change the style. Okay. No problems. After all, I... I can't even remember the last time you took money from me for your hair and toiletries. I never asked. Because I never wanted. But now, I need it. But, Mama, you do business. Come to think of it. Eh? Yes, shouldn't I? Eh, yes. Because I am wondering what you'll be doing with your money if I take full responsibility of your welfare. What sort of stupid question is that? Please go and give me one. Let me make my hair. Fine. How much are we talking about? Ten thousand naira. Ten thousand naira. Yes. Okay. I have heard. Please be fast about it. Come look one of my own mother's days. It's not loud. An arm worker. I am your wife. And you have to tell me what the problem is. Okay. Maybe you feel I cannot be of help. That is why you don't want to share. There's no problem. Since you no longer count me as part of your life. I have heard. I have heard. Honey, I need you to understand me. I am not underwritten as you. And you know I can't. Sincerely, I don't know how I feel. Whatever the problem is, can't it be shared with your wife? Remember, a problem shared is a problem half solved. I know. I know, honey. But it seems I am about to regret everything. What is it? Why are you sounding like this? Honey, is there a problem with your business? Honey, talk to me. What is it? Are you alright? I am fine. I am fine. It's about my mother. My mother is turning into something else. It's turning into something else. I don't even understand it. What did she do this time? Her recent actions are troubling me. Honey, I don't know what to do. I believe my mother is the reason for her actions. Honey, I think it's time to cut short my mother's day. Are you trying to say that your mother is not part of this family? What else do you want me to say? Honey, listen. Honey, listen. If my mother's actions are because of your mother, then I am not ready to succumb to her pressure and tricks. But truthfully, my mind is telling me that this is not the reason for your unhappiness. Maybe you are not ready to tell me yet. Because we've discussed this over two times. You know I cannot hide anything from you. You know I cannot hide anything from you. Raphael, you see. Without money, no woman will look at you. Yes. You know you are not a woman. Of course I am a woman and I like you so. But the truth is that the kind of love I have for you is not the one that will make me be your wife. See, in this our generation, there is nothing like true love again. It doesn't exist anymore. Hm. I, I agree. I agree. Go. Go. C. A 50- 100.... A 50-urt cream. So that neighbor if you come back and I want you to report it to us. Mãe, você deve ter sido uma mulher quando você era jovem. Mãe, você deve ter sido uma mulher. 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 Eu vejo uma mulher. Mãe, você deve ter sido uma mulher. Mãe, você desea estar com o tempo? Mãe, você deve ter sido uma mulher. Hãi, você deve ter запosso local. Sim, por favor. At least, você deveria ter apreciado ela. Você não acha que ela não acredita que ela não acumula a presença em esta casa? Ani, nós não deveríamos dar a razão para fazer o que ela está fazendo. Eu realmente quero dormir. Boa noite. Meu amor, não quente o fogo com o fogo. Boa noite! 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 Amém. 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 Não é o seguinte modo? Ah! Mama, eu Kid Bara walk me for you. Não, não, não. Eu não sou a single son. Eu sou a episfúria. Ai, eu sou a mesma coisa e as coisas que eu não sou. Ah, Mama, ele é um homem. Eu não sou a... Ah! Você quer me? Pra meu tempo? Mamãe, você precisa. Não, 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 não. Vamos lá. Mamãe, eu estou com você. Você, Mama? Eu não preciso ir para você. Eu não preciso pedir so many sangres. Eu não vou te mostrar. E sente correta para você. Não pode passar para mim. Não pode passar para você. Ah! Eu só posso mandar para mim. É isso. Não há de não. É fácil, só ele. É. É fácil, só ele vai sair. A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é muito importante para salvar a vida. O que? Não tem nenhum problema. Você quer que você faça o que você faça. Você é uma mulher que você faça. Uma mulher como você, uma mulher como uma criança, só para tomar drogas, por sua própria vida. Gloria, é tudo bem. Você disse que as drogas são muito para você. Tudo bem. Você não tem que tomar todas as drogas. Você pode tomar elas gradualmente, um depois do outro. Então, isso vai ser fácil para você. Olha. Você tem uma mulher que não tem que tomar. Você tem uma mulher que não tem que tomar. Você tem outra mulher. Mãe, você tem que tomar? Para o que? Quem é que está com medo de meditar, deve não ser fechado. Não tem que tomar. Sechmão é inevitável. Vamos. Seja como eu disse. Vamos, 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 vamos. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go, go. Go, 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 go. Go, 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 go. Take another one. It is where, my daughter. Yes, I'm that good. Choma, Choma, você é em uma terra de homem homem. Você não vai entender o nível de hardship em este país. Há, todo mundo é raro, 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 raro. Não, 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 não. Just go, go, go. Health, Vishal, de novo, as u I am, my sister. Miracle now. How many sisters do I have? Ah, thank you. Baba, eu tenho o quê? STUDENTSooo degree de criança. Eu estou comendo em praticamente 20 anos. Amém! Ele vai para mim, em nome de Jesus. Amém! E se você não vai parar de mim? Eu bide você. Eu casto você. Eu refugio você. Em nome de Jesus. Amém! 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 Cabe-se. A minha filha... Olha... Ele vai me carrega-se! Ele vai me carrega-se! Ele vai me carrega-se! Ele vai me carrega-se! Por favor, você vai me carrega-se! Não precisa se sentir mal! Amém! Eu posso te contar agora, Amém. Eu entendi. Mas eu prometi que você precisa cuidar de cada coisa em esta casa, até que você tenha melhor. Então, vá para dentro e restar. Você não entendi. Entendi o que você tem? Diz-me Gloria, entendi o que? Antes de abrir minha mão, veja que você está fora da minha casa. Olha, eu não quero ver você não se veja nada em esta casa até que você tenha melhor. Estou bem melhor. Um pouco de café. Obrigado. O que você tem para o dia? Um... Esse é o café. Você tem o café? Sim. Um pouco de café. Um pouco de café. Comendo. Um pouco de café. Um pouco de café. não não eu ele eu ele ele eu 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 Não vou te matar. Eu não vou te matar. Ele me ama. Ele me ama. E se você dizer isso é possível, eu vou te dizer que Deus não vai te dar essa doença. Eu não vou te dar. Não vou te dar. Não vou te dar. Não vou te dar. Eu não vou te dar. Eu vou te dar. Eu não vou te dar. Ei queman. Glui, use baby. O que é? Você já era tão lambda. Não, não 안녕하세요. Está tomando a Ph Eu não te dou. Eu não, não. Eu não, não, os du Home castle. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Não é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que você faz. O que é isso? Não, você está estafado. Você está num geral,ophile. This is food, not drugs. I hope you know that. Is food non-bita? There it is. We'll still be forced in everything. Gloria, I hope you remember that doctors said that you need to eat well for the drugs to work. You know that, right? Then why are you not eating? Oh my God. Gloria, why are you behaving like a baby? Eh? Why do you not like you? I don't even know why I'm the one doing this. Okay, fine. I'm sorry for being harsh again. And glow, glow. Glow, glow. Glow, glow. Glow, glow. Hello, babe. What's up? I'm fine. Oh Which enjoyment The only enjoyment I know now Is that I'm with my family Yes Serious You're in school already Yeah I can't I have to enjoy myself please I can't kill myself You know now I need to play some games So I'll get some cash from myself For coming back And don't worry I'll soon come back And no problem Okay bye Thanks for calling I really appreciate it okay Bye I miss you Okay 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 What do you want to go with my son? Oh no He's only temperature He's only temperature I'm pregnant Are you sure? You won't be fine Are you sure? I'm just kidding Fala! 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 Fala Fala! É o que? É? Glória! Mãe! Por isso não! Rafael! O que é? O que é? O que é? O que é? Que é? Eu perdoe você! Não estou de ferro de ferro! Quem fez derrubar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 é ok, please, 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 Tony, don't do what you regret. And what do you think I will regret? What do you think I will regret? Listen, if my child had died, if you think I will get in line with both of you, even that you're... I'll find what not had happened to my grandchild. Por favor, por favor, por favor. Porque, oh, there will be no forgiveness. There will be no forgiveness if anything happens to my son. We have to do it. God, 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 God. You have to be mindful of how you expose the child's cold. And also your intake of cold things. You know, the system of an infant is very fragile and susceptible. You understand? Yes, I do. Okay. Thank you. Okay. Hello, my baby. How are you doing? I'm fine. Hello. Hello. This is how you carry food flat. You don't go buy food? No. The food is for you. For me? Yes. Well. Thank you. I'm busy with you. Thank you. Glow my baby My baby baby Hehehe 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 Jesus Hehehe 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 A mama Hehehe A xx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Seas-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x I'm not going to get my Sue food Hehehe Hehehe How about I want to get Who will be here Hehehe Hehehe Glow my baby This is not of a Fácil, D.A. Claro que eu sou. Sim. Sim. Onde está o seu filho? Oh, ela está na casa dela dela. Espero que não há problema, mamá. Sim. Não há problema. O que é? Eu quero lembrar você que este dia é a Madre Sunday. Claro que eu lembro, mamá. E eu estou totalmente preparado para isso. Eu sei que você está preparado. Mas... Tem algo que eu também quero saber. Ah, é? Sim. O que é isso? Você vê... Você achou a roupa e roupa para a sua mãe. Você vai me comprar um carro. Ah? Sim. Sim. Você vai me comprar um carro. Você vai me comprar um carro. E eu não quero nada mais. Mamá. Mamá, você está falando de algo que você está falando? Eu já disse. Não sei, eu não disse. Você deve estar brincando, certo? Não. Eu não. Eu nunca vou ser. Especialmente quando isso tem a ver com meu trabalho. Então... Eu não vou comprar um carro. Mamá. Não sei. Não sei. Eu não vou comprar um carro. Não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. não sei. Eu 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 vou falar agora, eu já estava em algo dentro de você, só fala. Sim, eu quero que eu já pegue. Então, hoje em dia, eu vou ser a pessoa que eu vou usar a sua roupa e clean a sua casa. Glória, meu filho! Você sabe que isso não é um sonho? Não! Isso não é um sonho, isso é um sonho. Ei! Ei! Ei, ei! Glória, meu filho, não se preocupe. Ei! Não sei, eu quero fazer isso. Não há outra maneira para me reciprocamente o que você está fazendo para mim. O que você está mostrando, não há outra maneira. Eu só pedi, diga isso agora, o que aconteceu. Não há uma espécie de sonho, porque um dia você não se preocupe de uma espécie de sonho. Não há outra maneira. Ei! 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 Glória, meu filho! Você sabe que isso acontece agora? Isso me faz sentir como eu estou na cima da uma rima. Na verdade, a rima da Nidia. Não há uma espécie de ser! Gol é muita Australia. Ei! Lendo doри! Lendo dori! Lendo dori! Lendo dori! Lendo dori! Lendo dori! Lendo dori! Amém. Aleluia, we are grateful for the Lord. Oh, I think we are grateful, we are grateful for the Lord. Oh yes, oh yes, oh yes. Father, we are grateful for the Lord. You are complete for us, O God. Hallelujah, we are grateful. We are grateful for the Lord. We are grateful for the Lord. He is grateful. He rises his faithfulness. Upon our life, upon this family, upon my life. I am grateful. I am grateful. I thank you. Because you have put my enemies to shame. I thank you. Because you are confused. That's what you have declared upon me. Lord, I thank you in your glory. Praise God to your holy name of God. My Lord and my God. I am a daughter of Zion. Listen, I decree and declare. Anything I decree and declare shall come to pass. I decree and declare. Every word is supported. Every word is supported. Every unfriendly friend. If you are to be with you. Father, praise God. That woman. That woman. That woman. You know yourself. That woman. That's in me. What I be. Will not be put on my letter. My Lord and my God. Remember your word is satisfied. You said he contends with them. They contends with me. And he fought against them. They fought against me. Father, disgrace her. Disgrace her. Open my back. 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 Father, destroy. My God and my God. Contempt with them. They are contending with me. Fight against God. They are fighting against me. 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 This thing is getting serious. More serious than I thought. So it is me. Mrs. Odinak. A.K.A. Aswanya. That this woman called. Enemy of Progress. I am now. Enemy of Progress. I am now. In my daughter's house. I think I have to do something very fast. Very, very fast. Before this thing gets out of control. This woman. I am now. The woman. This man is going too far. She is going too far. She doesn't know me too well. She doesn't know who I am. E o que é isso? É isso. Eu já te perdi. Deixa eu ir para mim. Ei. Você sabe que você tem que me derrubar. Mas você tem que me derrubar e eu não derrubar. E você tem que me derrubar e eu não derrubar. E você tem que me derrubar? Porque você não tem que me derrubar. Eu não perdi a verdade. Ele diz que eu não perdi a verdade. Meu Deus! Porque você não vai me derrubar agora? E você não vai ver ela para mim que não seja uma memória. Você sabe que você não vai me derrubar. Me não vai mexer. Você pode me derrubar as pessoas. Você pode ser uma pessoa queira ir. Você pode ser uma pessoa queira ser uma pessoa queira ser assim. Você sabe? Eu não sei. A palavra não é tudo. A nossa amor é o que a verdadeiria. Você está falando de parabéns. O que é isso? Não há outra maneira para apreciar o que você fez para mim. O que eu não fiz quando eu não sou? Você saiu minha vida. Oh, não é? Não é que Deus saiu minha vida. Não é eu. Eu não tenho power. Deus usou você para salvar minha vida. Por donar sua vida para o meu tratamento. Não é isso. Não é nada. Você não entendeu. Você não entendeu. Como você faz me sentir? Não. Eu não tenho nada a fazer para ninguém. O que é a vida? Obrigado. Você é muito obrigado. Obrigado. Por que você não me faz assim? Você parece muito interessante. Trata-se que você não pudesse de falar sobre isso. Você espera um papel pato. Tem algo que está passando em conjunto. É? Ok. não é um problema! Isso é um desacakto indeterminado ali, não é um kufa! Uma, duas! Você não tem nada de ver, você não tem nada de ver. Você não tem nada de ver. Rafa, open the gate. Ok? Ok, ok? I asked you to open the gate and you're coming to me Oga, no first You gave everything I want to tell you Listen, Raphael, I am not in the mood for your long stories now Keep your stories, when I come back, we can talk Alright? Open the gate Oga, now because of the fire where they bombed for this compound I know, see, your hands, they tie Now me can see, me can come You know, me can come What is that layer you're talking about? Raphael Thank you, Oga Oga, now because of the fight where they happened between your mama and mama, madame Yes, what about it? What about it? Oga, you know I don't know what you say You know, you know that they're happy Even madame, she know that they're happy You understand? And where he come, they was You know, mama come, they carry the fight They go near a small Oga Where he is there? Ope, speaking, we never know anything Oga, Simeca, come Well, Raphael, like you said My hands are tied Just open the gate, alright? Yeah, I don't know But Oga, eh The only thing We know the solution for this life, now death Yes Although, this one, the case They somehow Can't be like saying a mosquito Where there on top of Where go pitch on top of Venice We'll be saying If you hit them, no problem And if you live on Yes, of course Oga, you know Clown a word isn't Give you so, eh And I know, say You go quench this fire Although, I know, say You go to doubt Whether I feel tell you something With a reason No, no, no Just, just go ahead Tell me what you want to tell me Yes Okay Oga I'll go, but wait Raphael, I hope you want to tell me something reasonable Yes, Oga Go ahead I'm listening He has a He has a point I will give it a try Raphael You just made me to understand That money is not wisdom Mama I will be going to see my Spiritual Director tomorrow With my wife and son First thing tomorrow, mom Yes Tomorrow is, um, Thursday, right? Yes I know you are asking because of your mother's song, right? You should know Mama I I remember And I haven't forgotten But why the sudden visit to your spiritual director? Any problem? Not at all, mama No problem at all It's just that I haven't seen him for some time now So, I want to use this opportunity and save him and also Take my son to him for spiritual blessing and, um, guidance And who is this your spiritual director? I do not know Mama Mama, you must not know all my friends Yes Okay, you Um, Tony I hope you started making arrangements for my new car Um, yes Yes But mama, I want you to know that Car will never disunite you and I Okay, um Because what is good for the ghost is also good for the gandha And you are yet to see the best of me And you are yet to see the best of me Yes I am very close to your house My wife is in the house You are sounding as if you don't know my wife again You forgot that she is part of this plan From the beginning God, that's fun God, that's fun Let's live in love Oh, we are one We are one big family There's no need fighting No need boiling Let us live in peace What is it? What is it? What is it? What is the doorbox? Tô sim, vem aqui com o outro tempo. Tito, isso é louco. Por que isso? Por que isso é louco? Por que isso é louco? Eh? Você? Você vai lá? A pouco a palha é eterno? Não tomas tanto. Não tomas tanto. Não tomas tanto. Você está certo? Meu amor, você não tomas? Você está certo? Você está esperando que você tomas tanto. Ei, meu amor. Como você está com a senhora e sua senhora? Eu espero que você não se acalme de novo. Eu não se acalmo de novo. Eu não tenho mais trabalho de novo. Eu não tenho mais trabalho. Eu estou morrendo dentro. Eu estou dormindo. Eu não tenho mais tempo. Eu estou morrendo. Ei... Eu... Não! No! Sit! They never do anything since morning! I didn't tell you! Ok, ok. I don't miss you too. I don't. Sorry, I'm not going to wait to see you again. Eh? I'm not at the care. No, 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 no. They never do anything since morning. Yes! I don't want, I don't want, I don't shake you. I don't miss you. I don't miss you! Eh, eh, nah. You can't. Eh! 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 Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Não há mais lugar. Isso significa que eles todos foram mortos? Ei! Ei, Chimo! Eu espero que tudo está bem. Eu espero que nada aconteceu a todos. Ei! Isso é o dia de hoje. Eles não estão mais voltados. Isso é um grande. Ei! Ei. Eu só os escrei com vocês. Eu só me senti não. Eu vou lá do estil. Eu não estou olhando o estil. Eu estou olhando o estil. Ei! Para falar fraudes, eu sou o angelo... Oh! O que é meu body? Meu Deus, meu body! O que é bom? O que é isso? Ok! Ei! 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 O que é que é isso? Eles vão ver que ela não está sem a resta! Ei! Vamos ver com a minha filha! Oh! Organa you? You even changed your phone number! Hey! I had a monitor them where? Where? They never do anything since morning no? Yes! I had a monitor them where? Where? Hm. I had a monitor them where? Where? Ah, 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 yes, yes, ah, definitely say I even follow na como together. Yes. Ah, 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 how madame and smogana? Alright, alright, thank you. Bye-bye. Yay. Bye-bye. 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 Amém. Amém. Hello sis, good morning. I'm fine. Oh, that's a good idea. But can it bring a positive result? I'm afraid they might fight India. Okay. Let's hope and pray then. Since I've heard you. In fact, I know what to do. I am not going to off my phone because of them. Not at all. The only thing I can do is to add their numbers in my blacklist. That's all. Of course, I can possibly off my phone because of them all. I can't. Yes. Okay, no problem. Yes, I'm outside. I'm going to get something. I'm happy. I'm happy. I'm happy. I'm happy. I'll spend high minutes when I'm when I'm afraid of them. I'll see you later. Good stove. Eu não sei. Por favor, Dr. White, você tem que fazer algo. Você disse que você estava visindo um espiritual diretor. O que você disse? O que você disse? O que você disse? Sim, eu acredito em você. Ok, obrigado. Tchau. 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 é bem o margem é para um para um cumprimento ou a wrong deeds mas ele did Deus has forgiven you e nós todos have forgiven you thank you all for forgiving me you're welcome united respect divider we fall by soul I thank God Almighty for bringing peace and unity to this family in Jesus name I I want to ask for forgiveness from you I also went out of line I shouldn't have done all I did I didn't do well at all I messed up big time I messed up I am sorry please forgive me it is ok thank you so much thank you thank you thank you you thank thank now I have peace of my yes and I also want to use this opportunity to appreciate Raphael for his smart and intelligent suggestion I mean if not for his wisdom what would have become of this family Raphael on behalf of my family and I I want to say very big thanks thank you so much for your wisdom thank you mother thank you I also want to increase your salary by 50% thank you very much now now God bless you may God bless you bless your beautiful wife bless mama in fact everybody for the family and then may God bless my my baby love 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 thank you this calls for a celebration I'll be right first now father ma Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.